O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é 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 o Senhor? Jesus Cristo, nós louvará o Senhor. Música 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 Senti o teu corpo cairá sobre mim E me levará em ti confiar E me levará em ti confiar Então eu te dei, então eu te dei Oh, 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 abranci o mar E eu passarei o lar de dançando em tua presença Eu te dei, oh, oh, abranci o mar E eu passarei o lar de dançando em tua presença Por isso eu vou, 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 na presença E eu passarei o lar de dançando em tua presença Danço, 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 danço na presença do rei O Cristo te iluminou Pois eu pego, 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 pego Na presença do rei E eu vou, pois eu vou, 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 vou Na presença do rei Então eu te dei, oh, oh, abranci o mar E eu passarei o lar de dançando em tua presença Então eu te dei, oh, oh, abranci o mar E eu passarei o lar de dançando em tua presença Então eu te dei, oh, abranci o mar Na presença do rei Então eu direi Então eu direi A água e o mar E eu passarei Vou dar-me dançando Em tua presença Então eu direi A água e o mar E eu passarei Vou dar-me dançando Em tua presença Então eu direi A água e o mar 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 A água e a água e o mar A água e o mar meu Deus, uma vida do teu filho em tuas mãos é no nome do Senhor Jesus como a tua igreja, o teu povo meu Pai, meu Deus, que seja a noite de cura, a noite de milagre a noite de resposta do Senhor para nós fique a vontade em nosso meio meu Deus, que nos garante a vitória em nome de Jesus levante a fosso para adorar a Deus, amém aleluia em nome de Jesus Cristo eu coloco o Pai eu coloco o Pai, eu coloco o plástico para o filho três para o filho, o Senhor pode adorar a Deus, amém aleluia vamos, não, 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 não pode adorar a Deus, amém aleluia glória a Jesus aleluia 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 glória a Deus Senhor e Deus Senhor e Deus aleluia Glória a Deus Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém? Amém Jesus Glória a Deus Você que conhece a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus Capítulo 25, amém? Mateus capítulo 25, verso 1 Glória a Deus Aleluia a Deus Mateus 25, primeiro Glórias a Deus Mateus capítulo 25, verso 1 Glória a Deus Leamos a palavra de Deus Glória a Deus Que diz assim Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram de encontro ao Esposo Cinco delas eram prudentes e cinco loucas ou insensatas em algumas traduções As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas E tardando o Esposo E tardando o Esposo tosquenejaram todas e adormeceram Mas a meia noite ouviu-se um clamor Aí vem o Esposo Saí-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas Recaturando o verso 7 Então todas as telas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Daí-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam Mas as prudentes responderam dizendo Não seja que nos falte a nós e a vós E de antes aos que vendem, comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo, chegou o Esposo E as que estavam preparadas entraram com ele para as botas E fechou-se a porta Depois chegaram também as outras virgens dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta E ele respondendo disse Em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora Que o Filho do Homem há de vir Quem pode dizer amém por essa leitura Fecha teus olhos Corre a tua cabeça, amém? Santo é o nome do Senhor Fecha teus olhos Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Pelas graças a Ti nós vendemos Pai Meu Deus, pois Tu és santo, é soberano Pai, Deus Tu és fiel Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Toma a vida de cada um que está Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo A vida de cada irmão A vida de cada irmã Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Obre Meu Deus, com Teu poder Fala conosco através da Tua palavra Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Meu Deus, glorifica e engrandece o Teu nome Pai, através da vida de cada um Meu Deus, em nome do Senhor Pai Que eu siga guiado pelo Teu Espírito Santo Pai Pois eu sei que aqui já sou um pouco precioso Para o Senhor Meu Deus, sim Pai Meu Deus, aqui estão as ovelhas do Teu ribano Pai Meu Deus, eu me coloco na dependência do Senhor E expresso isso Pai Meu Deus, pois eu sei Pai Meu Deus, que quando dependemos do Senhor Quando agimos na direção do Senhor O Senhor altera sinais e maravilhas Pai Meu Deus, em nome do Senhor Que seja um autório a presença do Senhor No nosso meio nessa noite Pai Meu Deus, em nome do Senhor Que seja um autório a agir do Senhor Pai Nosso meio nessa noite Meu Deus, em nome do Senhor Pai Desde já Todo o que ele Pai Meu Deus, todo o impedimento Que tenta Vai trabalhar Meu Deus, tentando aprisionar A pensão Deixe em mão Nessa irmã Tentando desviá-la Tentando desviá-la Pai Meu Deus, do foco Do Teu Evangelho Da Tua Palavra Que seja repetido Meu Deus, todo o demônio Pai Que contrapõe Pai A Tua Palavra Pai Meu Deus, nós repreendemos O nome de Jesus Cristo De Nazaré Meu Deus, clamamos ao Senhor Começa a tocar Meu Deus, em cada coração Nessa noite Meu Deus, começa a vivar Pai Pai Meu Deus, Satanás Até acha Meu Deus, que ele tem poder Sobre a Tua Igreja Mas não, não tem Meu Deus, pois a Tua Palavra Diz Pai Meu Deus, que aonde estamos As trevas Não prevalecem Meu Deus, é nessa fé Que nós seguimos Pai Meu Deus, creio do que a luz O Senhor Exato nosso Minha própria presença Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Eu quero o nosso Senhor Meu Deus, eu quero o nome do Senhor Meu Deus, eu quero o nome do Senhor Todo o céu de bronze O meu nome, Paulo, sai Meu Deus, todo o chão de ferro Seja firmado agora Seja rompido Todo o demônio agora É o nome de Jesus Cristo Bata e retirada O meu nome, Paulo, sai Não tenho espaço Pra noção, Maria, que Pois A terra vai ser deixado Essa e a terra é tua Meu Deus, eu quero o meu Meu Deus, eu quero o nome do Senhor Jesus Cristo Todo o marido que abriu Nessa vida Seja firmado e repreendido Em nome do Senhor Todo o Espírito que está em defesão Meu Deus, eu quero o nome do Senhor Jesus Cristo Que paz, vai angústia Meu Deus, em nome do Senhor Toda síndrome Seja arrependido agora Meu Deus, em nome do Senhor Começa, Pai Meu Deus, a liberta cativos, Pai Meu Deus, o nome é Espírito Algo essa noite Meu Deus, me glorifica Fica, Pai O teu nome é O meu Deus O meu Deus, o meu Deus Meu Deus, fala conosco Pois a tua palavra Meu Deus, é como um marcado Que as mil sapenhas Meu Deus, fala conosco Pois a tua palavra Vai mais afiada Do que qualquer escada De meus filhos Meu Deus, fala conosco Pai, mas a tua palavra Mas a tua palavra Desacerta a tela Meu Deus, que ela é alta Para ensinar Para corrigir Meu Deus, para direcionar Pai Meu Deus, é nessa fé Que nós temos Fala conosco, Pai Meu Deus, em nome do Senhor Cada foto aqui Apresentada Vai ter chancada Meu Deus, em nome do Senhor Deus, Cristo Pai Meu Deus, que não tem Morrendo o culto Meu Deus, essas vidas Sejam alcançadas Meu Deus, pelo Senhor Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, glorifica O teu nome Nós oramos crendo Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo De Deus Levanta tua mão Em direção aos céus Amém? Glória a Deus Santo, em nome do Senhor Irmãos Deem lugar Para glorificar Deus Amém? Eu estou aqui Pela misericórdia de Deus E Deus está me renovando Para me permanecer Amém? Ainda que o físico Não está bom Mas tudo deve se dobrar Ante a palavra E a ordem Do Senhor Se o Senhor Falou que hoje Ele tem uma palavra Para mim Para ti Santo, em nome do Senhor Estamos aqui Para cumprir A vontade dele Levante a mão Em direção ao céu Tira a curva do braço Amém? Estica a mão Eu vou voltar Até três E tu vai adorar a Deus Tu vai fechar os seus olhos Não vai importar Com quem está do teu lado Tu vai somente glorificar o Senhor Vai levantar tua voz E com as palmas Eu vou voltar até três Santo é o nome do Senhor Alguns dizem Que é religiosidade Mas eu creio Santo é o nome do Senhor E temos fé Que quando louvamos E adoramos ao Senhor Morais Vem por terra Nós atraímos A presença do Senhor Eu conto um bar Do bar Eu quero dizer O nome do Senhor Atenção a teus ouvidos A adoração da tua igreja Eu como dores para o Filho Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Mediante essa adoração Eu quero Deus Que venha Descer Vai umas águas Vai Meu Deus Do teu trono Meu Deus Eu sou uma corrente De águas purificadoras De exemplo Eu conto três Para o Espírito Santo Eu quem venho adorar Adore a Ele Eu quem venho glorificar Glorifica a Ele Amor Enquanto tu glorifica A barreira está em por terra Enquanto tu glorifica O céu se abre O namaneja Enquanto tu glorifica O sobrenatural de Deus Acontece na tua vida É só adorar a Ele Amor Quando tu adora Milagre Min wayes Amor Quando tu adora him na ordem Ao sangue Ele É o nosso parkedo Amor 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 Eu sei que as deuses têm as forças Para te empregarem essa noite Por reis a santa em nome do Senhor Ouça até o nome do Senhor É maravilhoso que a Bíblia diz A Bíblia diz a Bíblia do Deus Quem impedirá? A Bíblia diz a Bíblia do Deus Quem impedirá? Não foi a enfermidade que impediu para a gente Glória a Deus Oh, o santo é o nome do Senhor Oh, aleluia a Deus Oh, o santo é o nome do Senhor Aleluia a Deus Santo é o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Foi um dia difícil que eu passei Esperando na fila do hospital Para ser atendido Estava passando mal Não consegui esperar Voltei para casa Decorrência do tempo Mas como dito E a palavra de Deus diz Agindo Deus impedirá Eu sinceramente achei que eu não conseguiria pegar de pé Mas Deus tem te sustentado Deus tem te sustentado também Glória seja dada ao nome do Senhor Irmãos, nós temos a palavra do Senhor No livro de Mateus Capítulo de número 25 Que vai tratar acerca de uma parábola Parábola é algo Que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele trouxe para ilustrar algumas situações Ou trazer alguns entendimentos Parábolas tem o seu sentido O seu significado Parábolas nos querem ensinar algo Parábolas querem nos alertar Acerca de algo Santo é o nome do Senhor Alguns que dizem E acreditam que algumas das parábolas Que Jesus contou Na verdade era um fato Que tinha acontecido Vou te dar um exemplo De uma das parábolas Que se é questionada Que não somente foi uma parábola Mas um fato que aconteceu Acerca do rico E do Lázaro O homem que era rico E que era prepotente E o homem que Digamos na nossa linguagem Ele era pobre Financeiramente falando Mas ele era rico Espiritualmente Porque a Bíblia diz Que aonde está O nosso coração Ali está O nosso tesouro A Bíblia diz Que aonde está O nosso coração Ali está O nosso tesouro O que é tesouro? Tesouro é algo valioso É algo precioso É algo precioso É algo que tem um valor estimado Não é assim? Se eu falo num tesouro Eu logo penso numa quantia E Cristo Ele está expressando Ele está falando Aonde está O vosso coração ali Também está O teu tesouro Né? E o que que ele quer dizer Conosco Para nós Melhor dizendo Quando ele vai dizer Isso na tua palavra É mais ou menos assim Muitos corações Estão voltados Para coisas terrenas Para coisas carnais Mas Santo Amor do Senhor Eles acham E dizem Que amam a Deus E que adoram a Deus Mas com o coração Voltado Santo Amor do Senhor Para coisas terrenas E acham Que Deus É nada disso Mas não Tem um pouco Que está aqui na terra Merece E pede a Deus Na verdade Não merece Porque nós não merecemos nada Mas pede a Deus Pela infinita Misericórdia Tem milagres E de fato Deus Concede milagres Mas existe um povo Santo Amor do Senhor Que precisa de milagre Que quer milagre Mas mais do que o milagre Que ele quer Ele quer encontrar Com o seu Senhor Com Jesus Cristo Porque ele entende Que nada nessa terra É maior do que aquilo Que ele pode oferecer A nós no céu Existe um povo Que entende Que nada nessa terra Substitui O prazer De assar com ele Nos céus Ainda existem alguns Também religiosos Né Que dizem assim Eu quero ir pro céu Porque no céu Tem rua de ouro Porque no céu Tem pedra Tem cristal Porque no céu Tem isso No céu Tem mansões Santo Amor do Senhor Mas existe alguns Que entenderam O evangélico Que é a mensagem Da cruz Que não quer ir pro céu Por conta de rua De ouro Onde cristal Existe um povo Que quer ir pro céu Pra encontrar o seu Senhor Pra encontrar o seu Salvador Não, não Tu não entendeu Existe alguns Que querem ir pro céu Porque sabe Que no céu Tem fatura De fato Tem fatura Tem mensões De fato Se a vida diz Que a rua É como de ouro Eu creio nisso Mas se a rua Fosse de lata Fosse de pedra Fosse de madeira Não importava O que importa É que eu verei Ele fazer Não, não, não E aí